Olá a todos, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje a gente está de novo aqui com o cusquinho do meu amigo Zé. O que a gente vai estar fazendo hoje? O serviço aqui já foi terminado, né? O meu assoalho. Hoje a gente vai estar fazendo a montagem da pedaleira, caninho de freio e interior do veículo aqui, né? Olha, já vou tirar as rodas também para dar uma enchida. Curiosidades aqui. Barra estabilizadora traseira do Fusca. Difícil a gente ver em Fuscas isso daqui. É um negócio bem difícil mesmo. Geralmente está sempre sem isso aqui. Outra coisa também. Uma dica, quando você for tirar a pedaleira, para você não perder a regulegem boa que tiver na embreagem, olha bem quantas rosquinhas tem aqui, dadas, né? Aqui no ganchinho, para você ficar com a mesma regulagem da embreagem. Fora isso, a gente vai partir para a montagem aqui e entregar o Fusquinho. Bom, um truque para passar o cabo de acelerador mais rápido. usando técnicas da elétrica, usando o cabinho velho como passar fio. Aí você vem com ele aqui, passa um isolante e manda ele para lá. Bem mais simples. O pessoal já sabe, né? Estamos fazendo uma manutenção aqui que você tem que ficar de olho com as suas Fusquinhas. Mangueira de combustível. Esse Fusquinho aqui é turbo, né? Então a gente vai estar... A gente já tirou a mangueirinha do retorno aqui, né? Vamos passar ela. Depois eu venho com essa outra mangueira aqui. A gente passa elas e deixa tudo certinho. São as mangueirinhas de combustível. As tem aqui por dentro, né? Bom, já vou passar uma. Aí a gente já arranca essa outra azul e passa a outra. Aqui está a mangueira nova. Uma mangueira de qualidade, né? Para não ter problema. E é isso. A gente já volta com as mangueirinhas trocadas aqui. Já fixamos a pedaleira. E trocamos o cabo do acelerador também. Aí agora a gente vai colocar o caninho de freio, sangrar os freios. Terminar de montar o carro aqui. Tampa do motor a gente também vai fazer uma soldinha aqui que o buraco deu uma largada. Tem um truquezinho legal para ensinar para vocês aqui e aqui. E é isso, pessoal. A gente já volta. Então, pessoal. A gente já trocou todas as mangueiras. Essas daqui são as velhas. As velhas estão bem ressecadas. A gente trocou todas as mangueirinhas aqui da linha principal de combustível. Ficou faltando essas pequenininhas aqui. Ele vai providenciar ainda. A gente já também trocou o caninho mestre aqui. Vai ficar faltando só sangrar o freio, né? Está tudo apertadinho já, bonitinho. Aí vai faltar sangrar. Enquanto isso, eu vou fazendo as soldas aqui. Também não esquecendo que a gente vai trocar as coifas de câmbio aqui que estão rasgadas, né? A gente já faz a troca delas também. Bom, pessoal. Acabamos de fazer essa chapinha com os furos para fazer a fixação da tampa. Ficou bem resistente. Agora a gente vai replicar tudo desta para essa. Fazer duas iguais para estar colocando na tampa do motor aqui. Fiz uma fixação provisória aqui, né? Com dois parafusinhos ali. Mostrar aqui para vocês. Coloquei dois parafusos. Como vai ser a ideia aqui? Fixo dois parafusos lá no fundo e um aqui na frente. Fica bem apertadinho. Apertamos as duas chapinhas aqui. Ficou um negócio bem resistente. Agora a gente vai estar vindo com a tampa do motor aqui. Lembrando, né? Que essa chapa aqui é uma chapa bem grossa. E vai ficar bem resistente mesmo. Vou vir com a esmerilhadeira diminuindo esses parafusos aqui, né? Vai ficar um negocinho mais bonitinho. Bom, pessoal. Terminamos de fixar a tampa aqui com o suportinho que a gente fez. Bem fixadinho. Do jeito que está aqui nunca mais vai dar problema. Soldei as beiradinhas aqui que estavam quebrando desse suporte. Ó. E colocamos o chapéuzinho aqui que precisava soldar uns parafusinhos. Soldei um de cada lado. Ele está preso. Então é isso, pessoal. Vou terminar de montar o interior do fusquinho aqui com os bancos. E cinto, né? E a gente já vem encerrando o vídeo. Bom, pessoal. Terminamos o fusquinho. Montamos o interior dele. Resolvemos a tampa do motor. Mostrar aqui para vocês. O interiorzinho foi montado. Apertado os cintos. Pedaleira e freio tudo ok. Remendo protegido. O lado do passageiro a gente não mexeu. Aí a gente vem aqui para trás. Temos as chapinhas que a gente fez aqui. Apertadas. Colocadas. Tudo bem a parafusadinho. Coloquei a mola também aqui. Tudo em seu perfeito lugar. Mangueiras trocadas. Manutenção nas puleina feita. Bom, é isso, pessoal. O fusquinho está pronto para voltar para as ruas. Agora o Zé vai funcionar ele, né? E quando ele estiver funcionando já, vou ver se eu consigo filmar ele para vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir meus vídeos. Se gostou, deixe seu like. E tchau.